Mirroir, mon beau mirroir, est-ce qu'il y a quelqu'un plus interressante que moi? Espelho, espelho meu, diga se existe alguém mais interessante do que eu? Sim, Magnolia, existe o resto do mundo. É impossível, não, não existe, não! Bonjour gente, espero que vocês estejam super bem, um bom final de semana para todo mundo. Hoje é sábado, 3 de março. E hoje me acordei com uma questão existencial. Estou me tornando uma narcisista de primeira categoria? Eis a questão. Pois é gente, me acordei hoje com esta questão existencial. Estou me tornando uma narcisista? Eu que nunca gostei de me mostrar, nunca gostei. Faz anos que tem uma página no Facebook, tem pouquíssimas fotos minhas, bem de longe. E hoje eu cheguei aqui com esse canal, criei esse canal brincando, para passar o inverno e finalmente caí na minha própria armadilha, no meu próprio jogo. E é eu para cá, é eu para lá, é consegui isso, consegui aquilo, batalhei por isso, batalhei por aquilo. E eu disse, meu Deus, se minha mãe estivesse viva, ela já estava morta, pobre. Já tinha tido um infarto. Ela que ensinou a gente o tempo todo de não comentar, vai fazer uma coisa, não comente com ninguém. O que é isso, não aquilo, não comente com ninguém. E depois fiquei me perguntando, mas antes por que tu não postava, já estou falando aí, tá vendo? Antes por que você não postava foto sua? Era por insegurança? Era por falta de estima? Por que não? Uma das respostas eu tenho que é que eu não gosto do meu reflexo, a percepção do meu reflexo nas fotos. Uma foto parada assim. Ou senão eu teria que optar por construir essa foto, construir essa imagem. Photoshop eu não sei utilizar, nunca utilizei, talvez vou fazer isso, porque a gente nunca sabe, né? Pronto. Aí, eu disse, nunca gostei de postar. E hoje estou aqui, desembalando minha vida à torta e à direita. E comecei falando da minha vida íntima. Coisas que nem me pertencem completamente, né? Porque tem outros atores na minha história. Eu, eu, moá, não estou sozinha nesse mundo. E pronto. Eu fiquei me perguntando, mintando. E eu disse, pronto, agora eu estou fazendo igualzinho que os outros. As redes sociais, né? Tem esse poder de determinar o funcionamento em massa, né? Do que a gente faz, do que a gente não faz. Porque, finalmente, o narcisismo, eu vou falar a diferença, né? Porque, para mim, na minha cabeça, tem uma diferença. O que me conforta com a minha crise existencial de dois, três dias. O narcisismo, para mim, é alguma coisa de exagerado, né? A gente forja uma imagem, uma percepção da gente que não é verdadeira. Uma idolatria pela nossa pessoa que é só na cabecinha da gente, né? Que existe isso. A percepção das pessoas pode ser completamente diferente. Mas o narcisismo nos leva a cair nesse jogo de massa que são as redes sociais. Youtube, Twitter, Instagram, etc, etc. Não estou criticando, não. Eu estou me fazendo, me questionando, eu me questionando, eu, minha pessoa, em relação a isso. Pronto. É isso. O narcisismo é essa exageração, né? Que a gente tem. Errônea, muitas vezes. Falsa, muitas vezes. E tem outra coisa que vem me confortar, que é a autoestima. L'estime de soi, como a gente diz aqui na França. A autoestima é alguma coisa que a gente constrói também, né? Como o narcisismo. Mas só que a autoestima, ela vem desde pequenininho. Então, o homem, sendo um ser greguer, gregário, ele precisa do olhar do outro, né? Ele precisa da estimulação do outro, precisa do elogio dos outros para se construir, né? Construir sua personalidade, refortalecer essa autoestima. Uma criança que nunca teve estimulação, que não é solicitada pelos pais, pelo meio social. Essa criança, ela vai provavelmente ter dificuldades de ter segurança nela. É ter consciência das suas capacidades. A gente precisa de todas essas estimulações, desses elogios, quando a gente é pequenininho. Para poder ir crescendo com aquela segurança, aquela consciência em relação às nossas capacidades. Eu estou quase chegando aonde eu quero vir. Porque o narcisismo, ele é um pouco pato, patológico. O eu, o eu, o meu, o meu, o meu, o meu, eu sou eu, eu sou, sou eu, se torna patológico porque a pessoa vive que por exaltar esse eu, né? E, às vezes, só ter feito nas redes sociais, as pessoas fabricam imagens, se dão uma imagem. E, às vezes, ela tem um retorno, né? Muita gente diz, ah, você está linda. Ah, você está maravilhosa. Ah, isso, isso e aquilo. E, quanto mais ela recebe elogios, mais ela continua nessa fabricação dessa percepção que ela tem que deixar para os outros. Dessa imagem que ela tem que deixar para os outros. Mas, finalmente, na cabeça está um vazio. Porque ela sabe que ela não é essa imagem que ela está dando. E, por isso, que tem muita gente que tem problemas, mesmo se são narcissique a fundo. O narcissique, normalmente, é alguma pessoa de autoritária. Que gosta de humilhar os outros. Que gosta de... Que é orgulhosa. Isso aí é uma das características daquele que é narcissique. Só tem ele no mundo, né? Ele vive com ele e para ele. Contrariamente à autoestima, que eu vou dizer que é alguma coisa de socialmente nato. Nato é que a gente nasceu. Mas eu estou dizendo socialmente nato porque a gente, desde pequenininho, precisa de ser estimulado. Precisa do olhar do outro, né? Precisa do encorajamento do outro, dos outros. Das pessoas da família, primeiramente da família, depois o meu social. E aí, quando a gente é bem pequenininho, a gente começa a construir essa estima de si. Essa autoestima que se constrói segundo as estimulações que a gente teve quando pequenininho. E aí, essa autoestima vai nos fortalecer para que a gente possa sair das dificuldades da vida. Para que a gente possa ter confiança na gente. E isso não tem nada a ver com o narcisismo, né? É mais alguma coisa de interior, que quanto mais sua autoestima é forte, mais segurança você tem em você. Mais capacidade de se sair das coisas difíceis, né? E quanto mais, e é óbvio porque é um círculo virtuoso. Quanto mais você consegue, quanto mais você batalha, né? Você batalha, você consegue, e quanto mais você consegue, mais você é estimulado para ir para frente. É só para frente, né? Isso aí é a coisa boa da autoestima, de poder ter a sorte. Porque não é todo mundo que tem a sorte de ter essa autoestima, né? Que também pode ser construída. Mesmo depois de velha, a gente pode construir essa autoestima, né? Só que falta uma coisinha. A gente precisa de muita vontade. Vontade. Bem mais justo, bem maiúsculo. De querer agir. De querer ir para frente. De querer o movimento, né? Não se deixar ir à vontade. A autoestima e a vontade, elas são intriseques. Ter uma autoestima é ir direto ao essencial, né? Não ficar rodando em torno do pote, né? É também saber dizer sim, dizer não. Saber o que você quer na sua vida. Isso aí é ter autoestima. E por ter me questionado a este sujeito, que eu começo a ficar com medo. Digo, ah, socorro! Tô ficando doida. Com os meus eu, 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 moa, 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 gê, 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 gê. Sou, 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 sou. Comecei a ficar preocupada. Digo, vou acabar com essa história de canal. Porque a Marissa é abusada para quem tá olhando, né? Porque eu mesmo gosto de pessoas que são assim. Então, pronto. Aí, para me conformar, comecei a fazer essa diferença entre narcisismo e autoestima. Que eu separo completamente os conceitos. Os conceitos. Pronto. Aí fica aqui essa definição que eu inventei para poder me confortar, né? E eu vou ficando por aqui com uma citação. Acho que todo mundo conhece, né? Internacionalmente é conhecido. Aquela citação que diz... Citação d'Antoine de Saint-Exupéry no livro Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe. Pronto. Vou ficando por aqui com esse questionamento. Se vocês acharem que eu estou ficando narcisíquia. Mas não tem nada, não. Depois eu vou mostrar um pouco do que eu posso fazer pelos outros e que eu faço pelos outros. Mas, para isso, para fazer para os outros, eu tenho que me preocupar comigo. E isso é a chave da minha live, da minha vida. Primeiro, me preocupar comigo. Eu tenho que estar bem para depois dar aos outros. Pronto. Ficando por aqui nesse sábado de sol. Está um solzão maior do mundo. A temperatura está subindo, gente. E está ficando ótimo. Tchau! À bientôt! Tchau!